A Polícia Militar de Arassatuba prendeu hoje de manhã três homens suspeitos de praticarem uma série de assaltos nas últimas duas semanas aqui na cidade. A repórter Michele Bacillard está ao vivo com a gente e conta os detalhes. Boa tarde, Michele. Boa tarde, André. Boa tarde para você que está assistindo a OSBT Interior. É isso mesmo, André. As prisões foram feitas depois que o trio foi visto em um carro suspeito num posto de combustíveis próximo ao centro da cidade. Os policiais reconheceram o veículo por causa das imagens de câmeras de segurança de um dos estabelecimentos que foram assaltados. Os bandidos foram perseguidos pelos policiais e foram abordados em uma rua do bairro Alvorada, na zona leste da cidade. A polícia apreendeu o veículo, vários objetos que estavam com os criminosos e a polícia também conseguiu recuperar objetos que foram levados durante um dos assaltos aí que cometidos por esse trio aí. E agora eu vou conversar agora com a tenente da polícia militar, a Emily, que vai falar sobre essas ocorrências, né, tenente? Vocês conseguiram descobrir que eles estavam envolvidos em vários crimes? Exato. Foi possível esclarecer quatro roubos que ocorreram aí na cidade de Aracatuba, crimes violentos que aconteceram nesse mês. Um deles foi um roubo à residência, o outro um roubo a uma farmácia, logo em seguida uma outra farmácia também foi vítima de roubo e um roubo a um veículo também que aconteceu aí na cidade. Tenente, e o que foi importante para esclarecer aí esses crimes, né, além das imagens de câmeras de segurança? Foi muito importante que uma das vítimas manteve a calma e anotou a placa e conseguiu visualizar o veículo envolvido, que foi que a gente conseguiu visualizar o veículo, saber que estava envolvido no roubo e abordar e conseguir aí o êxito em recuperar os objetos subtraídos. Tenente, um desses envolvidos aí já tinha passagens pela polícia e vocês suspeitam que esse trio esteja aí envolvido mais crimes, né, que vocês estão investigando? Com certeza será investigado e a suspeita é que eles estão envolvidos em outros crimes. Inclusive um deles usava a roupa subtraída no roubo e um tênis também que foi reconhecido pela vítima aí de pronto. Tenente, para finalizar, o importante é nunca reagir numa situação como essa? Exatamente, nunca reaja, a sua vida é o seu bem mais precioso, então não reaja e consiga manter a calma para anotar o maior número de detalhes e de características aí do autor para que a polícia tenha um rumo a ser seguido aí. Perfeito, Tenente, muito obrigada pelas informações. O delegado da Polícia Civil de Arasatuba fez o pedido à Justiça da prisão temporária aí desses três suspeitos envolvidos nesses assaltos. Andréia, com você.